Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria Como poderei viver sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Olá pessoal do Colégio Lobo dos Primeiros Passos Olá Madena Beza, aqui é a professora Karine para mais uma videoaula Hoje vamos dar continuidade a nossa apostilha integrada 3 na página 37 Crianças, vamos continuar conversando sobre os animais aquáticos Sobre o peixinho, isso mesmo E também relembrar a contagem do número 1 até o número 5 Olha aqui na nossa lousa pessoal, a turminha do bosco Eles foram para uma pescarinha, eles foram brincar de pescar peixinhos Será que eles conseguiram pescar os peixinhos? Tenho certeza que sim, vamos ver Então vamos lá, a nossa amiguinha Lidiane conseguiu pescar um peixinho Então vamos lá, um peixe A Lidiane pescou o seu peixinho Então vamos celebrar o número agora Número 1, um peixinho João também conseguiu pescar o seu peixinho Olha pessoal, então o peixinho do João Número 2 Número 2 Jairim também pescou o seu peixe pessoal Número 3 E a Kiara também pescou? Sim, a Kiara também pescou o seu peixinho pessoal Então, 1, 2, 3, 4 Número 4 E a bebê, ela também pescou o seu peixinho Vamos celebrar os números agora 1, 2, 3, 4, 5 Foi uma pescaria muito divertida pessoal E agora, na nossa página 37 Olha a figura da pescaria Isso mesmo, eles estão pescando os peixinhos Agora você deverá distribuir um peixinho para cada abelhinho da turminha do bolso Para isso, na página 37 37 é o encarte Temos vários peixinhos Vocês deverão escolher um peixinho para cada aluno da turminha do bolso Escolhe o peixinho que você quiser Combinado? Pode contar com a ajuda do papai e da mamãe para destacar o peixinho e colar com cola Lembrando, é uma atividade com cola Devemos usar um pouquinho, tá bom? E não fecha com o nosso livro Para não brudar na folha Combinado pessoal? Foi uma atividade muito legal Da minha receita na final do exato Eu espero vocês na nossa próxima atividade E não esqueçam do registro, foto ou até mesmo vídeo Tchau pessoal!